Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero falar sobre colonoscopia virtual. O que é? Para que serve? E será que ela vai substituir a colonoscopia convencional que nós, coloproctologistas, fazemos? Vamos começar. Por que o nome é colonoscopia virtual? Na verdade, este exame é uma tomografia que mostra o intestino. É um aparelho de tomografia que tem um software específico para fazer as reconstruções do cólon, do intestino grosso e do reto, através de um programa de computador feito e escaneado através de um tomógrafo. Então, se perguntarem para vocês se a colonoscopia virtual é um tipo de exame que entra com um aparelho por dentro do ânus, do reto, que tem que ser feito sobre presença de anestesista, você vai dizer não. A colonoscopia virtual é uma tomografia. É feita com um aparelho de tomógrafo, tanto que quem faz o exame é o próprio radiologista. Nessas clínicas que fazem tomografia ou ressonância magnética, que são os locais que fazem este exame. É feito um preparo de intestino como se fosse fazer uma colonoscopia convencional. Você sabe que a colonoscopia convencional faz um preparo intestinal dois dias antes. O paciente vai para a clínica ou para o hospital. Eu prefiro sempre fazer em ambiente hospitalar com o aprendizador anestesista. A pessoa dorme, não sente dor nenhuma, introduz-se um aparelho pela região do ânus e examina todo o intestino grosso mais a parte final do intestino delgado. Esse é a colonoscopia convencional. Na colonoscopia virtual, que tanto que para a solicitação, para os convênios, sabe como é que é o nome do exame? Colonoscopia virtual por tomografia. Esse é o exame correto, né? Na colonoscopia virtual tem preparo de intestino como se fosse a colonoscopia convencional? Tem. Tem que dormir durante o exame ou fazer anestesia? Não, não precisa. Tem que introduzir o colonoscópio pelo ânus e examinar por dentro do reto? Não, não precisa. O que é feito no momento lá, com a pessoa deitada de lado, a pessoa acordada, algum técnico de enfermagem coloca um insuflador, um aparelhinho, como se fosse um supositório, um aparelhinho para fazer uma lavagem de intestino, pera para você conseguir entender. É colocado na região do reto e colocado um ar para dentro, para abrir, para insuflar o intestino grosso e o tomógrafo poder fazer os recortes e as reconstruções para poder montar, através do programa, o intestino. Ok? A pessoa poderia me dizer assim, como alguns pacientes me dizem, mas doutor Fernando, eu quero fazer a colonoscopia virtual então, porque não preciso fazer com anestesista, eu faço acordado, eu não preciso introduzir aparelho nenhum para dentro do meu ânus. Eu digo, calma lá, tem muitos detalhezinhos que você tem que entender, que eu vou explicar para você agora e esse é um dos vídeos inéditos aqui do nosso planeta intestino e também das redes sociais, algo explicado por um coloproctologista dessa maneira. Vamos lá, primeiro de tudo, para que é feito a colonoscopia virtual? Quando que se solicita a colonoscopia virtual por tomografia? Eu solicito toda semana. Vamos lá. Primeiro, é para aqueles exames que a colonoscopia convencional nós não conseguimos concluir o exame. Para aqueles pacientes que chegam no momento que o colonoscópio, que o tubo introduzido pela região do ânus e do reto, chega num ponto que não consegue progredir. Aí você fica com um segmento do intestino sem conseguir examinar. Aí você precisará abrir mão de algum exame para poder examinar esse restante do intestino que ficou sem ser examinado. Para ver se não tem pólio, para ver se não tem algum tipo de tumor, algum tipo de estreitamento maior, ok? Ainda bem que surgiu a colonoscopia virtual, porque antigamente nós ficávamos com as mãos amarradas, com as mãos atadas, sem saber o que nós íamos ter que fazer, ou programar um outro exame, forçar um pouquinho para mais. Aí aumentava o risco um pouco maior de perfurações durante o exame, né? Quais são os casos mais comuns de que nós não conseguimos concluir o exame da videoconoscopia? Eu já digo para vocês que esse exame feito em mãos experientes de um coloproptologista, isso acontece em casos pequenos, né? Uma proporção muito pequena. Mas tem casos que acontece, e eu sempre digo, até quando eu dou palestra para colegas que fazem a videoconoscopia, não é por incapacidade tua ou por falta de habilidade sua. Tem casos que o exame não é concluído, tem casos que eu não concluo. O exame já faz o exame muitos anos e muitos exames semanais, certo? Por exemplo, pessoas que têm divertículos hipertônicos, pessoas que têm divertículos hipertônicos são aqueles divertículos que ficam mais no lado esquerdo do intestino, que por causa de algumas crises de diverticulite ao longo da vida, vai apertando, hipertrofiando a musculatura do intestino e não tem como tu cruzar pelo colonoscópio, né? Senão você pode forçar e perfurar estreito. Outras pessoas que fazem muitas cirurgias abdominais, esterectomia, cirurgia de vesícula, antigamente quando era aberto, cirurgia de estômago, algumas cirurgias intestinais, dá muitas aderências. E aí você pode, às vezes, entrar com o aparelho e faz uma angulação e o aparelho não cruza. E se você inventar de forçar, pode perfurar o intestino. Tem outras pessoas que têm uma coisa chamada dólico cólon. Dólico cólon é um termo para chamar intestino cumprido. Isso aí geralmente é de nascência. Tem algum segmento que é muito cumprido, outros segmentos muito alongados e, às vezes, não consegue o aparelho colonoscópio examinar todo o intestino. Como tem pessoas que têm alterações na anatomia do seu intestino? Por exemplo, eu fiz um exame faz um mês atrás que eu não consegui concluir o exame. Eu cheguei até o cólon transverso, que é até a metade do intestino, e a partir dali não cruzou mais. Eu falei, vamos suspender, e pedi uma colonoscopia virtual. Eu descobri que o cólon direito desta pessoa e a metade do cólon transverso ficava, sabe aonde? Na pelve, na parte de baixo, deslocado para o lado esquerdo. É uma alteração anatômica de nascença, porque deveria ficar no lado direito, o cólon transverso corre transversamente e depois desce para o lado direito. Então, acontecem algumas alterações anatômicas que não tem como concluir o exame. São incomuns, como eu disse, mas acontecem. Aí, eu solicito a colonoscopia virtual. Mas, aparentemente, o Dr. Fernando Lemos só viu coisas boas na colonoscopia virtual, né? Ela vai conseguir sempre mostrar todo o intestino, sem anestesia, né? Vamos para as coisas, para os detalhes que às vezes não são falados. Primeira coisa, a colonoscopia virtual, ela não biopsia nada. Ela só, com o meu exame de tomografia, só vai te mostrar o que está lá dentro. Se mostrar que tem um poli, que nós sabemos que poli, que são lesões pré-malignas, que têm que ser retiradas, que é o que vira o câncer, colonoscopia virtual não retira. Colonoscopia virtual não biopsia. Se tiver um tumor lá dentro, se tiver que biopsiar. Se tiver uma inflamaçãozinha na mucosa do intestino, tipo uma retocolite, uma doença de Crohn, não consegue biopsiar. E, muitas vezes, em inflamações de mucosa, a tomografia não aparece. Muitas vezes, se não é feito um preparo muito correto, a colonoscopia virtual confunde fezes com pólibos ou com tumor. Já aconteceu algumas quantas vezes de me vir um laudo, que o preparo estava muito bom e se suspeita de um espessamento, de um tumor, de algum segmento, tu vai fazer o exame. E não é isso. E na colonoscopia virtual, você tem que sempre entender que é um exame quando a colonoscopia convencional não pode ser realizada. Nunca solicite, eu digo isso aqui para médicos, ou você mesmo que vai pedir para o seu médico, me peça uma colonoscopia virtual. Não. Você tem que pedir uma colonoscopia convencional, feita em hospital, por um especialista, com anestesista, que não vai doer absolutamente nada, que você vai retirar pólibos, vai biopsiar, você tem que biopsiar e vai tirar toda a dúvida. Eu concluo este vídeo com duas coisas. Outra coisa, tem um outro caso que eu posso pedir a colonoscopia virtual de primeiro. São pacientes muito debilitados, pacientes idosos, que não podem passar por uma sedação ou uma anestesia. Aí dá para solicitar a colonoscopia virtual. Eu solicito. Semana teve um paciente de 85 anos, que a família queria fazer um exame intestinal. Eu pedi uma colonoscopia virtual por causa das condições clínicas, que é um paciente cardiopata, é um paciente que toma muitos medicamentos e não pode ficar muito tempo sem se alimentar. Aí eu solicitei a colonoscopia virtual. E para refinalizar, nem um exame bate a colonoscopia convencional ou a videocolonoscopia, que é o modo mais correto, para examinar a parte do canal anal reto e intestino. Nada. É algo visualizado diretamente. É uma câmera que você olha, você pode biopsiar, ressecar, mexer. Uma série de detalhes. Secar vasos sangrantes, esclerosar. Então, não se engane. Colonoscopia virtual. É um exame importante? É. Para quando a colonoscopia convencional não conseguir ser concluída. Eu lhe peço. Inscreva-se no nosso canal. Vai aparecer um sininho do lado. Você clica ali para receber avisos de vídeos novos. Se você puder, compartilhe em grupos de WhatsApp, de Facebook. Vamos divulgar informações especializadas e sérias para ajudar um contingente populacional muito maior. Eu só posso fazer um pouquinho. Se você me ajudar, a gente faz algo muito grande. E lembre-se, não vendemos nada, não somos patrocinados por laboratório, por medicamento nenhum. Nosso único objetivo é trazer informação de qualidade e de forma gratuita para você e para pessoas que nunca terão a oportunidade de chegar na frente de um coldoproctologista. Ou não tem na sua cidade, ou por falta de condições econômicas. Agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo. Agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo.